Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô fazendo um tour bem curto de um minuto na minha casa Quer dizer, apenas na minha floresta Floresta não, o lugar preferido que eu fico aqui Então, vamos começar Então galera, como aqui tem vários lugares legais Vou começar a mostrar pra vocês Aqui, eu tô corovendo com a câmera do celular frontal E eu tô corovendo com o celular Então vai ser um pouquinho meio ruim Um pouquinho meio ruim, perfeito Então, aqui tá um pé de kaki Super legal, ó Muito lindo, eu acho ele super bonito Ele dá kaki às vezes Mas, não sei se vocês já ouviram falar do kaki Mas, tudo bem Aqui é o pé de pé Como vocês podem ver Tá cheio de pé, ó Pelo chão, ó Pelo chão todinho, tá cheio de pé Não sei se deu pra vocês verem direitinho Depois eu confiro Aqui tem vários pés de caju Por exemplo, eu tava com o mencinho E aqui Cadê um pé de caju aqui? Gente, tem que andar bastante pra poder chegar nos pés de caju aqui Tem pé de abuticaba O limoeiro Esse aqui é um pé de caju Outro, 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 outro Então, tem várias pés de caju Aqui, ó É o lugar meu preferido É lindo Eu vou fazer alguma coisa lá Não sei o que, mas eu tô pensando Tchau, gente Tchau Por que eu dei tchau? E ali está Então, gente Esse foi o vídeo E até mais Tchau Tchau